O chapéu, pra mim dançar. Pra você dançar? Sei. O que você quer? Eu quero o meu chapéu pra dançar. Seu chapéu? Onde que tá? Ele não tá aqui. Onde será que tá? Você tá com o meu chapéu. Tá. Achou? Cuidado aí. Meu bem. Dois anos. Gente, é Yasmin. Não, vocês entenderam. Gente, ela perguntou agora o que é backup. Mais cedo? O que ela perguntou mais cedo? Ai, gente, por que o vídeo antes virava e hoje em dia não vira mais? Tipo, o celular dela, sabe aquela trava de quando deita não vira dela? Gente, eu vou fazer 28 anos, calma. Meu bem. Meu bem. Eu vou fazer até um millennial. 28 anos? De língua. Meu bem. Eu tô falando que era muito mais fácil revelar suas fotos todo tempo e tá nova. Eu nunca perdi álbum de fotografia. É amiga. Eu tô falando que era muito mais fácil revelar suas fotos todo tempo e tá nova. Eu tô falando que era uma criança esperando seu dia. Eu sei que meu descanso é o meu caminho. Eu simplesmente fiquei completamente apaixonada pela Ingrid Ohara por causa desse prato. Porque é muito, muito bom. E toda vez que eu venho aqui pro Paris 6, eu só como ele. Qual que é o nome do seu, amiga? Felipe Arrujo. E o seu? É Gabi Martins. Nossa. Tá muito bonito. Então vamos. A Natasha tá aprendendo a ser blogueira. Minha foto, galera. Ela tirou a foto da comida, mas... Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vocês sabem que eu sou super família Paris 6, né? Eu amo. Eu sou completamente apaixonada por esse lugar. Eu acho que... Ela tá indo no tour da foto, tá? É o melhor lugar. Assim, pra mim com as minhas amigas conversar, comer comida gostosa. Eu vou falar pra vocês. Tem muita opção boa. Muita. Inclusive, eles estão com a meta de bater 200 mil lá no perfil do Paris 6. E no perfil do Paris 6, eles querem bater um milhão e meio. Falta pouco, gente. Vou deixar os arrobas aqui pra vocês seguirem.